Música Música Ai puta Mota, mas atrasou Mota, mas atrasou M previously hit And now you Boa! 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 Tira, tira, Chico! Ah, que era alto! Boa! 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 Tira! Vai lá! Vem! Vai, senhor! Vai, senhor! É isso, boa! Nada! Abre! Tô atrás, pifo! Vai, senhor! Fale-se! 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 Ó, estás a brincar comigo? Ó, eu toquei uma bola! Fale-se! 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 Eu acho que agora você está-se no pé, como você já falou, mas você está-se no pé. Exatamente, acho que estou no mesmo segundo, a bola é normal que haja contacto. Alguém viu, o que é que está a se ver? Ah, eu não vi o final, não vi o final, não vi o final, não vi o final. É o final, tenham? Eu não vi o final, não vi o final, a senhora tem a se ver. Não, mas a senhora é final, se você está aí em turno. Pá, não tem de acordo. . 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